Bom dia, meus amores, do segundo ano, hoje é segunda-feira, 8 de março, um dia muito importante, porque é o dia que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, isso mesmo. Então, desde já, eu quero parabenizar todas as mulheres do Brasil, seja menina, seja adulta, somos mulheres, graças a Deus. Seja criança, seja adulta, né, Alícia? É isso mesmo. E eu gostaria que todo o segundo ano que está presente aqui na sala de aula, também dissessem Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão assistindo, gente. Um, dois, três e... Feliz Dia das Mulheres! Feliz Dia das Mulheres! Bom dia, bom dia! E eu espero que vocês já estejam preparados, porque hoje nós temos aula de língua portuguesa comigo, Tia Tati, isso mesmo. Sou a professora Tati Amissouro. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar a atividade de casa, mas antes nós vamos aí ver uma atividade que nós fizemos em casa nesse final de semana, que foi na página 23 do manual de vocês. Quero saber se vocês descobriram aí as respostas das charadinhas. Então, primeira charadinha, página 23, Caio. Coloca aí, Ana, coloca aí, Mainara. Página 23, a charadinha do quadradinho laranja. Temos assim, o que é, o que é? Anda com os pés na cabeça, o que é? Piora! O que? Piora! Um pioro! Então, no quadradinho laranja, a resposta foi pioro. Bom dia, Rolana, bom dia, Riteli. Sejam bem-vindos. No quadradinho azul, o que é, o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem espinha, mas não é peixe. O que é, Ana? Abacaxi! Abacaxi, isso mesmo! Abacaxi! O que é, o que é? O quadradinho rosa agora. O que é, o que é? Sempre quando vai embora, acorda todo mundo. O que? O sono! O sono! Vocês são espertos, né, gente? Fizeram tudo direitinho. É isso aí. Então, o sono! Não esqueça de colocar a letrinha A lá na frente, o abacaxi. Vou colocar o abacaxi, o abacaxi, o abacaxi, o abacaxi, o abacaxi. O abacaxi, o abacaxi, o abacaxi, o abacaxi. da página 23, ok? As páginas de casa de hoje eu vou deixar para o finalzinho da aula, então fica ligadinho. Mas agora a gente vai para a página 25, e antes de começar a explicá-la, eu estarei fazendo a chamada. Então, ao ouvir o nome de você, responde, tá? E vou falar nisso. É o título da página 25. Vamos ir lá para a chamada. Alicia Sofia. Ana Clara. Ariane Cássia. Ainda não chegou. Você falta o nome, não está dentro de sua casa. Aqui, ó. Martu, Gabriel. Martu. Martu Henrique. Martu. Emili Beatriz. Emili Juana. Caio Gustavo. Maria Letícia. Martu. Martu. Gabriela. Mateus Henrique. Martu. Mainara Laura. Messias Luiz. Messias Luiz. Rianne Célio. Rícaro de Santana. Falta. 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 Daqui a pouco ele chega. Hector França. Falta. Vitória. Vitória Rosa. Opae. Tiago. Giovana Ferreira. Falta. 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 Então, a gente brinca com a SPA? A gente brinca com a SPA? A gente brinca com o que, Alícia? Palavras! Isso mesmo, com as palavras. E a gente hoje vai falar e iniciar falando sobre brincar direito garantido. Quem é que gosta de brincar? Isso mesmo. Seja de brinquedos, seja com os colegas correndo, seja com os irmãos, seja com os primos. Brincar é sempre bom. Quando a gente é criança, a gente quer brincar muito e às vezes até esquece que é hora de comer, de estudar, de dormir. E é muito importante que a gente saiba dividir cada tempinho, certo? Então, na página 25, coloca o dedinho aí na primeira palavra para acompanhar a leitura. Na página 25, coloca o dedinho na primeira palavra para acompanhar a leitura. Toda criança gosta e tem direito de... Brincar! Página 25. Página 25. Dois e cinco. Dois e cinco. Vamos lembrar desse nome, Ana. Vamos lembrar desse nome, guarda suas lindas. Você está acompanhando a leitura, princesa? Então, vamos lembrar da criança e do adolescente. Vamos repetir comigo? Estatuto da criança e do adolescente, que é conhecido como ECA. Não é ECA de nojo, não. ECA é a lei que garante o nosso direito de brincar, de ter uma família, de estudar. Então, essa lei aí, chamada ECA, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, ela nos garante essas leis. Então, nós vamos ler aí a lei de número 8.068 de julho, de 13 de julho de 1900, que está aí no quadrinho azul do livro de vocês. Todo mundo de olho no quadrinho azul, Alícia. Todo mundo de olho no quadrinho azul. Vamos lá? Temos assim. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Está de olho, Caio? Está de olho, Emelie? Está de olho, Ana? Está de olho, Ana? Muito bem. Olhe aí nessas leis. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e das outras providências. Artigo 16. O direito à liberdade, cumprindo os seguintes aspectos. Ir, vir e estar nos logradores públicos e espaços comunitários, ou seja, nos lugares. A gente tem o direito de ir, de vir e de estar nos lugares públicos, ressalvadas as restrições legais. Então, a gente pode ir e vir e estar em lugares, mas a gente tem que obedecer as regras daqueles lugares. Certo? Número 2. Inciso 2. Opinião e expressão. A gente tem o direito de opinar, de falar, de se expressar. Inciso 3. Crença e culto religioso. A gente tem o direito de ir a culto religioso, de crer, dependente de religião. Inciso 4. Brincar, praticar esportes e divertir. Lembrando que daqui a pouquinho nós temos educação física, então nós temos o direito de brincar, de praticar esportes e também de se divertir. Inciso 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Inciso 6. Participar da vida política na forma da lei. Inciso 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, aí os quesitos que temos aí na página 25, o primeiro, o segundo e o terceiro é para a gente conversar. Não é para escrever nada, certo? É para o segundo ano. Então, vamos ver o que nós temos aí no primeiro quesito. Após a leitura sobre esses direitos, você compreendeu o que significa cada um deles? Alguém compreendeu? Diga aí, Caio. Bom dia, Jovã. Bom dia, Jovã. Direito da criança brincar, direito da criança estar nos lugares. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esses direitos? Vocês acham que esses direitos são importantes? Sim. Muito bem. Bom dia, Giovana. Estamos na página 25, tá bom? De língua portuguesa. Segundo quesito. Você concorda? Bom dia, Ariane. Bom dia. Você concorda? Seja bem-vinda, princesa. Bom dia, Feliz Dia das Mulheres, viu? Você concorda? Vem lá pra frente, princesa. Você concorda que brincar... Preste atenção aqui, segundo ano. Preste atenção aqui. Você concorda, Caio, Emily, Ana Clara, Alícia? Que brincar é um direito fundamental da criança? Sim. Por quê? Pra se divertir, pra curtir a vida. Porque brincar também faz a gente aprender coisas. Vocês lembram das brincadeiras das parlendas? Pulando corda aí. Eu tenho até música sobre isso na brincadeira da corda. Homem, bateu em minha porta. E eu, abre. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulo e dito, pessoal. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua. Aí a gente brinca com essa parlenda e aprende... Não sei pra mim devolver. Eu tenho que ir pra mim devolver. A gente usa essa parlenda pra aprender uma cantiga e para também brincar com as palavras, certo? Então, é importante brincar sim. Tia, o que é logradouro? Logradouro é o local, a rua, a avenida que a gente tem direito de ir e vir, certo, Rian? Terceira pergunta. Ouça com atenção e responda. Não precisa escrever nada. Por que você imagina que foi preciso criar... Veja atenção. Por que você imagina que foi preciso criar uma lei para garantir direitos às crianças? Por quê? Por que será que criaram essas leis? Pra estudar. Pra gente ter o direito de estudar garantido, não é, Rian? Pra gente ter o direito de estudar garantido, não é, Rian? Porque nem todas as crianças têm esse direito garantido. E quando criaram essa lei... Presta atenção aqui, Rian, página 25, Ariane, 2 e 5. Quando criaram essas leis... Sempre, por favor. Essas leis vieram fazendo com que os direitos das crianças fossem, de fato, colocados em prática. Então, bom dia aí, cara. Seja bem-vindo. Então, essas leis foram criadas para isso, certo? Aqui, Ica? Aqui. Quarto quesito. Vamos lá. Agora que você sabe que brincar é um direito de toda criança, que tal escolher algumas brincadeiras para fazer com seus amigos na hora do intervalo? Elabore uma lista com seu professor e colegas e divirta-se. Porém, como a gente não está tendo esse intervalo no colégio, vocês podem criar listas de brincadeiras que vocês podem brincar em casa, certo? Então, muito cuidado, segundo ano. Porque a gente ainda não passou desse momento complicado que é essa pandemia. A gente tem que ter muito cuidado, tá? Brinca aí em casa, certo? Interage com os irmãos, com os primos em casa. Beleza? Vamos lá agora para a página 26. Coloca aí na página 26, todo mundo. E aí 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 Pronto, página 26, todo mundo colocou na página 26? Vamos lá Hoje a gente vai aprender o de palavra em palavra Palavras com F, B e B e P Mas, tia, F, B e B e P Isso mesmo E aí Por quê? Por quê? E aí A gente se confunde com os sons delas Os sons de palavras que eu falo de palavras que tem F, B e P e P, as vezes a gente fica meio confuso Eu vou colocar, eu tô escrevendo Eu tô escrevendo, eu tô fazendo é escrever agora no segundo ano Escrever com mais autonomia, com mais liberdade Não precisa ter uma professora que tem toda, dizendo letra por letra pra vocês escreverem, vocês já sabem ouvir e conseguem escrever algumas palavras Então, às vezes a gente se confundem, escrevendo, eu digo vaca Aí às vezes a gente se confunde e coloca quem, Emily? Vaca A gente às vezes se confunde e coloca vaca com F Vaca Não, vaca é um animal para gostar Vaca Então, olha aí a leitura, coloca o dedinho na primeira palavra Pra gente acompanhar aí a leitura Todo mundo tem um olho no livro Porque é acompanhando a leitura que a gente melhora a nossa leitura também Certo, Arthur, Gabriel? Olhe no livro, dedinho nas palavras Passando o dedinho por linha, linha por linha Pra gente poder acompanhar esse adorno italiano Quando voltaram das férias Emília e suas amigas Contaram para Urbano, Otávio e Itaíno Massaro Sobre o que brincaram Certo, Emily? Eles fizeram Ficaram curiosos E fizeram saber mais sobre essas brincadeiras Ao fazerem uma pesquisa na internet Descobriram também Os nomes de outras brincadeiras De diferentes lugares do Brasil Então, olha aí, ó E eles começaram a fazer Uma pesquisa na internet E aí, ó 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 O que o nosso amigo Otávio veio nos dizer? Otávio é o garotinho de óculos O que é que ele está dizendo pra mim aí? No Nordeste Brinca-se muito de? Pião Pião e? Cabra cega Cabra cega Então, Otávio está dizendo aí Que aqui no Nordeste Brinca-se muito de pião E de cabra cega E de pipa E de pipa também É isso mesmo Essas são as brincadeiras que se precisam E eles pesquisaram, tá? Vamos ver Cubeca Cubeca Cavalo de guerra Cavalo de guerra, então No Sudeste Lá pra lá Do Rio de Janeiro De São Paulo Minas Gerais Brinca-se muito de Cubeca 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 Cavalo de guerra Norte A cubeira não está aqui, está em o Rio, ok? No Rio No Norte Brinca-se muito de? Lê pra mim aí Peteca e bola e bola Isso mesmo Brinca-se muito de peteca E bola e bola e no norte E o Machado diz No centro-oeste Brinca-se muito de Telefone sem Fio E corrida de De que? De árvore Telefone sem fio É aquela brincadeira que a gente fala Álvaro no ouvido de uma pessoa E aquela pessoa passa pra outra No ouvido Depois fala pra outra pessoa Fala pra outra Então Isso é telefone sem fio E essa brincadeira Corrida de árvore Será que a árvore está em corrido? Não Mas é o nome de uma brincadeira Que tem lá no centro-oeste Observem aí E as palavras que estão dentro do quadrinho Fecha atenção Bom dia, Héctor Bom dia, Héctor Bom dia, Héctor Estou aqui, não está te ouvindo não, tá? Então vamos lá Observem aí Que no primeiro quadro Estou aqui a coisa aqui No primeiro quadro No primeiro quadro Da brincadeira De Portável Eu tenho as palavras E ela vai colocar até De verdade que ela vai ficar A minha atenção, tá? Pião Bom dia, professora Bom dia Bom dia, professora Bom dia, meu amor Seja bem-vindo Cabra cega Esse aí É a palavrinha que tem No quadro de Otávio Quais são as palavras Que estão Pipadas aí No Quadro de Otávio Quais são as letrinhas? C e B É a palavrinha, Rian? C e B Isso mesmo C e B Qual é a primeira Que tem No quadro de Umbanda? Lado de Sul Lento Cupeca 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 Alô Oi, meu amor Oi, meu amor Oi, meu amor Agora é bom dia Obrigada Ih, aí no caderno É no livro É no livro, meu amor Parte da 26 Mas eu ainda não tenho livro Certo, meu amor Certo Cavalo de Verde Então Quais são as letras Que estão Eu posso ficar respondendo Pode sim Agora eu preciso Ficar com o Trabalho Desabricado Tá É Tá Então Quais são as palavras As letras Que estão aí Destacadas De vermelho No quadro de Umbanda F e B F e B E a gente tá estudando O som Dessas letras O P e B E o F e B Pra que a Tati Tá estudando isso Pra gente entender Que às vezes A gente se confunde muito Com o som Dessas letras Dentro das palavras Porque elas Elas têm um som Parecido Ok Então Segunda palavra A terceira palavrinha aí A terceira brincadeira Está no quadro De Lica É Peteca aí Ué Peteca aí Bola e bola 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 E no quadro E no quadro de maçada Ela conseguiu E também temos o A corrida De árvores Então olha aí Tião Tem duas letras Que são destacadas O P e o B Muito bem Bom dia Fica bem-vinda P e B No quadro de urbano Nós temos aí duas letras Também na palavra fubeca E cavalo de guerra Quais são as letras? Deixa aqui a Tati perguntar A Ariane e a Aine Ruano Quais são as letras que estão Destacadas entre fubeca e cavalo de guerra? F e B Muito bem Aqui Nesse quadrinho aqui Rian Quais são as letras que estão destacadas No quadro de I E Que letras que estão destacadas entre fubeca e cavalo de guerra? E Muito bem Caru Muito bem Rian Matiz Arthur Gabriel Arthur Gabriel Quais são as letras que estão destacadas Dessa palavra aqui? A de vermelho F Eu sei a coisa F F Alícia E Muito bem F e B Descendo um pouquinho aí Temos o primeiro princípio Que pergunta pra você Não precisa escrever nada É só responder Só falar Dessa brincadeira Mais atenção Peão Cabra cega Cubeca Cavalo de guerra Teteca Dole-bole Telefone sem fio Corrida de ar Você conhece Alguma dessas brincadeiras? Quem conhece o pepião? Quem conhece o cabra cega? Eu Quem conhece o cabra cega? Alguém conhece a brincadeira cubeca? Eu Eu Cubeca Quem conhece a cabra? Eu Como é essa cabra? Eu Cavalo de guerra Alguém conhece? Eu 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 Cubeca Cubeca Quem conhece? Eu Eu Bola e bola Eu Telefone sem fio Eu Corrida de ar Eu 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 A Maralinha conhece a Marilha de brincadeira Né? Então O Ica está dizendo aí Olha no quadrão de Ica Olha no galão de Ica Eu 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 O que é que é a faça? O que é que é a faça? Sim, é bom. Cada um, olha o que o Otávio está dizendo. Cada um destacou pares de letras que têm sons parecidos. No quadro de Otávio, qual foram os pares de letras? O que é a faça? Pedro e o que é a faça? No quadro de Ita. O quadro de Ita. O quadro de Ita. O quadro de Ita. O quadro de Ita. Exatamente. Às vezes, olha o que o Bando está dizendo. O Bando de Cabela Moreira. Aí o Marcelo pensou, F, B, P e P. Aí o Bando diz, às vezes, às vezes, trocamos as letras ao escrever. Lembra que a Tati falou? Às vezes, trocamos as letras ao escrever as palavras. Para não errar, é preciso ter bastante A, tem? Para não errar, é preciso ter bastante A, tem? Para. Então, vamos aí para a página 27, começar o exercício. Para ver se vocês estão praticando aí a escrita correta dessas palavras. Vamos lá? A primeira brincadeira do quadro de Ita. Eu escrevo com P ou com P? P. Escrevo com P. E qual é a palavra? P. Não é esporte? P. Então, você vai ver a letrinha? Sim. Você vai ver a letrinha? Sim. Sim. Você vai ver a letrinha? Sim. Você vai ver a letrinha, você. Cadê o lápis? Tchau. Tchau. E qual é o nome da brincadeira? Pega, pegou. Pega, pegou. Pega, pegou. Então escreve aí. U, B. De novo. Vai. E qual é o nome da brincadeira? Então, do quadrinho verde, que começa com o K. Qual é o nome? É com o pé ou com o B? Sim. Então vai ficar a cabo aqui? Sim. Isso mesmo. Sim. Sim. Aqui, ó. Aqui no quarto. Sim. O que é o pé? O que é o pé? Bem, escreve. Vocês são lá que escreve. E aí, B, escreve aqui o nome. Esse B aqui. E escreve como ele dá. B. B. Escrevam aí as palavras do B aqui. B. 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 E a última brincadeira. Eu vou escrever com o P ou com o P? P. É P. Com o P. Qual é a brincadeira? B. Bolinha de gude. Isso mesmo. Então, temos a brincadeira. Pipa com o P. Pega, pega com o P. Cabo de guerra. B. E bolinha de gude. B. B. Vamos agora para o quadrinho azul. Eu vou completar as brincadeiras com F ou V. F ou V. A primeira palavrinha. Eu vou escrever com F ou V. Qual é a brincadeira? É com F ou V? F. 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 Então, qual é a brincadeira? F. F. Isso mesmo. F. 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 Desativa o microfone Quem tiver o microfone ativo A segunda palavrinha agora Vai ser Cafalinho ou cavalinho 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 é tué Que eu vou ver É Que 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 Vou escrever com o texto Valência, então Ficou boca e cavaleiro Boca de Porno ou boca de Porno? Boca de porno Porno com S ou com B? Porno com S Boca de porno Boca de porno Boca de porno Boca de porno Sim Marapur já Boca de porno Boca de porno O rei mandou dizer que a gente tem que completar a última brincadeira. Escravos de Jó. É com F ou com B? É rei. Com? Rei. Escravos de Jó é com B, não escravos de Jó. Escravos de Jó. Vamos para o terceiro quesito. Agora, completem as vacunas abaixo com as palavras entre parênteses. Olha aí, que no finalzinho de cada frase tem palavras entre parênteses. Aqui, ó. Vamos para a letra A. Coloca a mãozinha na letra A, o dedinho ali, para acompanhar. Coloca aí. Nós temos aí. O Jó, o lugar. O jogo da é a brincadeira predileca de Dulce. É velha com F ou velha com B? Sim. Então, a letra A vai escrever velha com B. o que é? É velha com B. Obrigada. 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 Escreveu a Victoria velha. Victoria escreveu, o Giovanni escreveu a palavra velha. Sim. Muito bem. Então, letra B agora. Quente é uma brincadeira tradicional do Nordeste. É patata ou batata? Patata. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para a gente ler aqui. E ele está bem distante de vocês, certo? Só para vocês prestarem atenção no som. É patata ou batata? Patata. Com B ou com B? B. Exatamente. Então, escreve aí. Batata. Na letra B, batata. Tchau. 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 Vamos lá, letra C. Uma das brincadeiras. Olha essa brincadeira aí. Uma das brincadeiras, letra C. Uma das brincadeiras favoritas de Emília é... Colorido. É elefantinho com F ou elevantinho com V? Com F ou com V? Exatamente. Então escreve aí elefantinho com F. Elefantinho. Lembrando que a voltinha da elefantinho é embaixo da linha. Agora vai escrever aqui, ó. Elefantinho. Um, dois, dois, um. E a gente sente aqui que ia mais na foto, vai lá. Ó. Elefantinho. 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 Obrigada. Bom dia, Matheus. Bom dia, Matheus. Nós estamos aí na atividade da página 27 do canal. A parte que você perdeu... Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Para as meninas que chegaram agora no Meet há pouco tempo, e que a gente tenha começado a dar aula, como a Victoria Giovanna, feliz dia das mulheres para vocês também, tá bom? E para todas as mulheres que vocês têm aí em casa, a mãe, a avó, feliz dia das mulheres. E até a minha mãe. Obrigada. Até a minha mãe também. Vamos lá, gente. Na letra D, temos assim, ó. Otávio. Que foi a página? Página 27. Otávio é de seus amigos. Otávio é de seus amigos. Costumam brincar de pique? Nas pés. É pique, bandeira, com B? Ou pique, bandeira, com P? Pique, bandeira, com P? Pique, bandeira. Com P ou com P? Pique. Com P, bandeira, é com B. Então, escreve aí a palavrinha bandeira, com P aqui. Na letra C. P. Com P, bandeira, com P? Pode ser, garoto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigada. 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 Vamos lá para o quarto quesito. Na hora do intervalo, vamos acabar esse quarto quesito. Mas, daqui a pouquinho, a Tia Lira chega aqui e começa a aula de educação física. Na hora do intervalo, Anitta propôs aos amigos alguns trabalhos. E... 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 E aí Amores Bom dia Vamos responder o quarto quesito, tá? A Anitta propôs aos amigos Algo que E maçaram o erro A pronúncia de várias palavras Ajude-o a aprender Completando as frases com os nomes de desenho O primeiro desenho aí é um Lembrando Lembrando que são palavras como P, B, F e B Então Bote Bote não é? Qual é a outra figura lá? É a mesma frase? É uma vasilha Não é? Então, bote Na primeira linha Não é? Bote Com o P Bote Olha lá Bote Olha aí como o som Confundiu a cabeça da gente Olha como o som Confundiu a cabeça da gente Bote Não é? Bote Bom, B maiúsculo e B maiúsculo Lembrando que coloca aí B maiúsculo, tá? Segundo ano, que é início de resposta B maiúsculo E a segunda frase da letra B Vamos lá, B maiúsculo Qual é? Vaca Então, vaca Que é com a letra B Vaca com B maiúsculo Não é Vaca Vaca não é Vaca Cuidado com o tracinho da letra F Embaixo da linha B maiúsculo Muito bem Muito bem Para de assolviar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vacos da linha Não é Vem, vem, vem É, tá? Ela tá pedindo a sua família, para a sua viagem, tá? Eu quero que você me diga com a vida. Não muda com a vida, você tá fazendo isso, viu? Até a gente tem a porta. Eu quero que você me diga uma coisa. Eu quero que você me diga uma coisa. Eu quero que você Vamos lá, Fátima. Vamos para a letra C, tá bom? Letra C. Vamos lá, Fátima. Letra C, nós temos o quê? Vamos ver aí. Letra C, página 28, letra C. Temos uma? A Anitta está dentro dela, o que é que eu tenho? Uma. Ó, quatro, 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 quatro. Ó. Ó, S, ó. T, ó. Então coloca aí, S, ó, T, ó. Ó, T, ó. Esse F, ó. É, ó. O O, P, ó. O O, P, ó. Olha aqui, ó. Foto. Coloca com F maiúsculo. Ó. O, P, ó. Foto não é? Foto. Hã? Não é foto. Exatamente. Foto, aquele voto que a gente coloca na aula. Eu sei, eu já fiz. Foto não é? Foto. O... 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 E... É... Patrocarrilha... Guadagnia. V... C... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O que é que nós temos aí? Banda! Temos uma? Tocando aí, o que é uma? Banda! 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 Não é? Banda! Banda! Banda não é? Banda! 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 Agora a tia Tati vai dar uma pausa, porque a tia Anira vai estar entrando daqui a alguns minutinhos, tá certo? Termina aí as respostas Porque a gente vai ter aula de educação física Enquanto isso A gente vai passar um visto aqui Na atividade educativa em cada sala Bom dia Bom dia Deixa aqui a ver Será que é todo mundo? Não quero Não quero pegar Eu sim a casa vai passar Vamos lá Não quero pegar Obrigado. 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 Bom dia, quem está em casa. E aí? E aí?